Rinha de mascote de TI, exatamente A gente já tá E o que que é essa rinha de mascote de TI? Deixa eu mostrar aqui A nossa tier list não é se os mascotes são melhores Qual é a tier list? É a tier list de quais mascotes te amassariam na porrada Porque é pra ser engraçado Aí um elefante realmente já seria suficiente Pra gente tirar a conclusão, né? Então a ideia seria o que? Se tu tivesse que brigar numa situação de vida ou morte, entendeu? Te colocaram no coliseu, assim De você estar em Roma, no Império Romano, né? Pensamos nele de novo, Azarel Então a ideia toda é essa, tá, pessoal? Vamos discutir aqui Então o primeiro mascote, tu sabe quem é esse primeiro mascote aqui? Azarel, que tá em primeiro lugar Emule É um software que eu já ouvi falar várias vezes Ah, tu não usou? Não, jamais Ah, sim, né? Porque tu nunca cometeria esse tipo de crime Tá, então assim A ideia toda é É a capacidade que ele tem de te amassar na porrada Então se, tipo, totalmente te amassaria Tá no S, né? Tu não teria chance Tu amassaria ele facilmente, seria no D Então o mascote do Emule O que que eu acho, tá? Ele tem o tamanho de uma mula real? Ou ele é tipo Uma mula pequenininha, fofinha, desse tamanho? Ele me dá a impressão que ele é desse tamanho, entendeu? Ele parece mais fofinho porque a proporção dos braços dele é tipo de ursinho, sabe? Então ele deve ser do tamanho de um ursinho É uma pelúcia Ele é uma pelúcia, né? E essa língua aqui mostra que ele não tem muitos pensamentos rolando na cabeça Então ele não teria estratégia Vai chamar o mascote do Emule de burro É isso? É, na realidade eu chamei ele de uma mula, né? Então eu acho que assim Ele tem que ir, talvez não, pro último nível Não, eu acho que Mas aqui não, você Nossa, não tem como É que assim Vai ter que ser Vai acabar ser proporcional Ser proporcional aos outros mascotes E assim, eu acho que poucos vão ser piores do que ele E aí eu botei ele no D Vamos botar ele no D E daí a gente pode fazer dentro do nível, né? Botar um na frente do outro e tal Tá, agora O mascote do Gnu Que não só ele é um Gnu Como ele é um Gnu Inteligente, né? Ele anda sob duas patas Não tá aqui a foto Mas ele tem um hobby, sabe? De druida e tal Ele tá com uma cara Muito de tipo Vamos lá, punk Faça meu dia, sabe? É, exato Parece muito que Que ele mora no topo da montanha Eu acho que esse é o lore dele, né? E ele ia treinar Ele ia te treinar, sabe? Pra tu aprender artes marciais e tal Então eu não sei se ele tá no máximo nível Mas onde é que tu acha? Talvez no A, né? Nossa, no mínimo no A Talvez ele seja Tiresse É Porque assim Um Gnu já me bateria Aí um Gnu com qualidades a mais do que isso Tipo, não tem a menor chance, sabe? É, eu acho que sim Vamos botar ele no A Porque eu acho que vai ter mais fortes ainda que ele Mas talvez ele possa ir pro S Com Justo Esse aqui é interessante Sabe quem é esse mascote? Você sabe quem é, chat? Eu não sei Eu já vi essa desgraça, mas Eu não sei onde Que raio de software Ele é o Candalf Que é o mascote Que é o mascote do KDE Do A interface do Linux Porra Não, não é o do Image Magic Pelo que eu entendi Ele é o Candalf Deixa eu até procurar no Google aqui do lado Pera aí Candalf É, exato Ele é o mascote do KDE Cês tão pensando no maguinho do Image Magic Mas cês tão certo, na real Daí é a mesma coisa com os elefantes, ó Deixa eu fazer aqui, ó Image Magic Mascote A mesma coisa que o Que os elefantes, ó Os dois são magos Ah, inclusive aparece aqui Será que é o mesmo mascote? Pô, parece ser o mesmo É exatamente aquele da segunda imagem Depressing guy was a good mascot Que post do Reddit Eu tenho medo de clicar, mas eu vou clicar Pera aí Who thought this depressing guy was a good mascot? Entendi Good lord Tá, entendi Mas é por isso que a gente não tá vendo qual mascote é melhor Independente de quem ele é A pergunta que eu tenho, Azarel, é Que tipo de magia será que ele usa? Olha Que que tá saindo da ponta da varinha É só umas estrelinhas vermelhas Ah Ele usa magia humana Umas bolinhas Olha, eu acho que assim Na época que ele foi criado já era um velhinho Ele ficou ainda mais velho Já tá meio depressivo Vou falar umas verdades pra ele E eu acho que Sei lá C, talvez B Provavelmente é Eu acho que sim Porque Porque assim A magia que ele usa Parece que ou seria tipo magia De mágico de oz Assim, sabe Seria um negócio muito Década de 50 Ah, ele vai Fazer um sapo Te transformar num sapo e tal Mas daí provavelmente tu consegue Se ele te transformar num sapo Muda também Todo o ranking Mas acho que C tá certo Tá C de certo Tá certo C de certo, é Daí Esse aqui Esse aqui Eu acho que é foda O mascote da Mozilla Cara, assim Ele é pior do que o Gnu Do Gnu Linux Eu acho que ele 100% 100% Me é uma serena porrada Não tem muito o que fazer Ah, entendi Pior tu quer dizer Mais poderoso Isso, isso Pior pra mim Exato Porque assim Pra mim A maioria desses mascotes É sentiente, né Eu acho que Eles sabem que eles são os mascotes Porque E que o emprego deles é esse Então eu tô imaginando Que ele é um dinossauro inteligente O Matheus No Fly perguntou Se da Mozilla não é raposa A raposa é do Firefox A raposa é do Firefox A gente não botou aqui É Mas Mas enfim Não tá aqui Porque O campeão escolhido da Mozilla Obviamente foi o dinossauro Exato O país Mozilla Mandou o dinossauro Exato A federação da Mozilla Confederação Mozilla Então é Eu acho que ele é maior Inclusive que uma pessoa Ele é do tamanho do dinossauro Sabe Então eu acho Que não tem muito o que fazer Se não botar ele no S Ou pelo menos Na frente do Gnu A gente ainda vai Reavisar se o Gnu Devia estar ali Mas então Daí a gente chega aqui No queridinho No nosso queridinho Mas Fica a dúvida Tux Olha O Tux Assim é meio foda Porque tem várias versões Inclusive quando tu me chamou Para fazer a live Eu disse que eu tinha Assim um item aqui Que é um Tux De borracha Da Oracle E ele tá meio Super Tux Aquele né Meio bombadão Aí se fosse esse cara aqui Eu acho que eu tava Mais fodido Mas esse aí Um pouquinho Já barrigudinho Já viu De as melhores Eu acho que C Talvez C O que vocês acham Chat É que ele É do tamanho De um pinguim Ele é meio gordinho Mas O teu argumento O teu argumento É bom Que o Tux Ele tem várias versões Isso implica Que na realidade O Tux Ele é mais poderoso Eu não sei se a gente deveria Deixa eu ver aqui Vamos ver Tux Strong Lindo Tipo Ele Aqui ó Ele é uma vibe Teve vários empregos Ou ele é Teve vários empregos É uma vibe Tipo Multiverso Tux E aí se for o Multiverso Tux Ele pode chamar Os Do Multiverso Para bater em mim também Pois é E tem uma outra coisa Que é aquilo aqui Gnu Gnu Tux Super Heroes Eu vi uma imagem dele aí Montado no Gnu E aí é realmente Muito roubado Tem essa aqui ó Que é o Gnu bombado Super herói E o Tux também Entendeu? Então tem o Tux Batman E o Pinguim com Dead Bod Exatamente Eu acho que ele Provavelmente então Assim A gente vai assumir E daí Eu acho que isso aqui A gente também vai ter que revisar Então o Gnu Porque ele Ele tem a possibilidade De ter superpoderes A gente sabe Quando o pessoal Fica assim Ah mas o Super Homem De tal história Faz isso O Batman De tal história Faz isso A gente tá precisando Levar todo o lore Em consideração Então acho que a gente Faz isso aqui Pelo menos No mesmo nível Os dois E o Tux No B ou C No B É no B Porque depende De qual fase Do anime Ele tá Posicionado né Exato de qual É exatamente Tá beleza Agora Esse aqui Eu não sei Como aproximar isso Não sei como Sabe Chegar aqui E decidir Porque saca só O Como é que é o nome Bugdroid O mascote do Android Ele Ele Qual o tamanho Desse mascote Eu acho que Essa é uma Já pensou Que eu ia se perguntar Qual é o tamanho real Desse mascote Cara É É complexo Mas assim O quão Olhando só pra cara dele O quão grande Ele precisa ser Pra ser um problema Assim Porque mesmo que ele Fora muito grande Ele não parece ser ágil Então assim Me dá a impressão Ele é aplicado Em dispositivos mobile Ele deve ser Pequeno Sabe É pequeno Entendi É não Acho que tem razão Ele é do tamanho De um celular Eu acho que isso aqui É um luar bom Só que ao mesmo tempo Se ele é um robô Ele tem uma inteligência artificial Ele deve ter Ele é esperto Talvez ele seja O mascote mais esperto Ou no mesmo nível De inteligência Isso também parece Aquelas wikis Sabe Que diz assim Qual é o nível De inteligência De tal monstro E tal As wikis do Godzilla Eu tô imaginando Eu tô imaginando Cada um desses Como um objeto do SCP Porque É Os objetos do SCP Tipo isso Só que Sacanado com o tempo É uma trocação franca Tipo Ele não vai te pegar Dormindo Sabe A pior coisa Que ele poderia fazer Acho que é Sei lá Vender meus dados Travar meu celular Não tô muito confiante Que ele me amassaria Na porrada Especificamente É Eu acho que Eu acho que assim Por ele ser inteligente Ele tem que ficar No mesmo nível Do mago Aqui Ser É Talvez seja difícil De destruir ele Porque ele possa Fazer o upload Pra Pra internet Da consciência dele Acho que é isso Um robô indestrutível Com uma Colher assim Te batendo Ao longo de Cem anos Sim Exato Eu acho que Ele podia se preparar É que nem o Batman Essa é a força dele Ele sabe se preparar Tá Esse aqui Esse aqui eu não sei Esse aqui eu tenho Argumentos de porque Talvez ele não seja inútil Mas o clipe Da Microsoft A gente tá subestimando Uma máquina É verdade O clipe O clipe da Microsoft Desses os argumentos Eu vou dar os meus depois Os meus argumentos Na realidade é que assim Primeiro que ele é pequeno Então isso já Joga muito contra ele Mas não sei Será que ele é Pequeno Ele é do tamanho De uma folha de papel Ah Ele é do tamanho De uma folha de papel Ele é Bah Ele é grande Ele é um pouco maior Já Não é tudo O que O que me O que me deixa Assustado com ele É que ele Pode Ter vários formatos Sabe Tem o lore do clipe Que ele vira Outros formatos E tal Ele tem total controle Sobre o metal Do corpo dele Então na real Ele podia virar uma lança E como ele é grande Imagina Ele consegue voar Isso é outra coisa Tipo Ele é tipo Um pokémon Que voa Assim Eu entendo Que as capacidades De voo dele Estão vinculadas A folha de papel E assim Na imagem Que a gente está vendo É meio que Ele sempre vai estar Com a folha de papel dele É Complexo O meu argumento É que assim Mesmo sendo Apenas Um Um objeto digital Ele já me fez Eu mesmo Querer Me Causar dano Então assim O que ele faria Se ele estivesse na minha frente Saca Eu acho que O controle ali Mental dele Na batalha É uma coisa muito importante Eu acho que seria um A Ah entendi Então tá Então eu vamos Por causa dele não ser tão pequeno Possivelmente poder voar Embora a gente não saiba A gente só vai saber na hora Poder virar uma lança e tal E ter uma retórica É exatamente Esse é o tamanho do clipe E Ele provavelmente Ter uma retórica Bem avançada e tal Ele tem Ele é bem mais letal Que o Bug Droid É É o A Eu acho que o A é bom É Ele é tipo feito de nanobots Que é isso Metal Gear Solid Agora Tá Agora Algumas pessoas Quando eu falei disso Falaram que esse aqui Seria um grande competidor O O demônio do BSD Do É do Open BSD Ou do Free BSD O do Open BSD É esse que eu acho Enfim O que que tu acha Eu não sei Cara Ele tem o tamanho De uma criança Parece ser Pelas proporções E Aquele tridente dele Ainda menor É tipo assim Um Garfo Avantajado Um tridente de carnaval Pra Fantasia de criança De carnaval Exato Olha Não sei Eu vejo maldade Nos olhinhos Assim Mas Tudo depende Tudo depende da lore Tudo depende Assim Ele tem poderes demoníacos Ele pode me Jogar no inferno Ou ele só vai É um demônio Tipo assim No mundo real Ele só tem as capacidades físicas dele Eu tô assumindo que ele é tipo um Wimp Sabe Que seria um dos inimigos Os iniciais da Final Fantasy E tal Então Eu acho que ele Ele tá no mesmo nível do mago E do robô No ser É Ele é o próprio capeta E também extremamente seguro É Ele tem todo o poder De uma criança endiabrada Que não é algo Que se subestime na realidade Mas eu já vou esperando isso Entendeu Ele não vai me surpreender Mas eu tô pensando Eu acho que ele tem que estar na frente Do mago Pelo menos Então junto com o Tux Junto com o Tux Que eu acho que faz sentido Aí a gente já não Não parece que a gente tá ranqueando Sistemas operacionais Embora Embora como o Gnu tá no topo Parece que a gente seria Né Bom enfim Baleia do Docker Essa aqui é foda Eu tô na água É exatamente Porque por um lado Mas assim Se a gente tá pensando Que é a trocação Tá Se a gente tá pensando Que é a trocação Quão difícil seria Nocautear essa baleia Muito difícil Muito difícil A menos que a gente Não esteja na água Que daí eu só não preciso Fazer nada É Ela vai perder pro W1 De contêiner Exato Como é que Exato Será que Como é que funcionam Os containers Sabe A gente sempre tem que ter Esse tipo de discussão A minha experiência Com o Docker É que só existe 30% de chance De ele só Não funcionar Pô E era um negócio Assim que era Pra funcionar Muito, muito, muito fácil Então O que nos lembra Usem o cupom Tecnologia Classe 10 Pra conseguir um curso De Docker Com desconto No Linux Estou brincando Mas a gente ainda vai Conseguir essa parceria Mas não sei Assim ó Eu acho que ele não é O último nível Mas Pela total inutilidade Que teria De fazer qualquer coisa C C né Mas ao mesmo tempo Se qualquer coisa mudar Assim Se ele puder gerar água Se ele puder te botar Dentro de um container Aí a gente tá falando De outra coisa Mas E tem outra coisa Assim Que No contexto Dessa tier list O Docker É assim Meio que um novo Desafiante Sabe Tipo Talvez Eventualmente Ele tenha versões Multiverso Mini Docker Super Docker A baleia com pernas Né Certo Quando eles botarem Pernas nessa baleia E vai ser um treco Muito idiota Assim Vai ser tipo Ah agora os Containers conseguem Migrar Pra outra infraestrutura E tal E daí eles vão fazer Um mascote Que é o Com pernas Assim E daí Vai ser tier S É Sei lá Tu upa E já vai direto Pra cloud Aí é uma baleia Que voa Aí fudeu É Se ela for tipo Um Pokémon Porque isso No Pokémon Tem as baleias Né E todas elas voam E conseguem atacar E tal Se a gente tá falando Do universo Pokémon Ela seria A ou S Até É Exatamente Eu acredito Que ainda não tá Nesse ponto Mas quando chegar Boa pergunta O Kubernetes Tem um mascote sim Deixa eu Deixa eu pegar aqui Eu acho que vale a pena Ah eles não tem Porque eu tô vendo Uma capivara Eu tô vendo Um bicho que parece Ah é o bicho do Go Modificado E tem um polvo Acho que não tem Eu sempre vi O Mastro Ali só É O Mastro Não existe Porque Kubernetes É dizendo Navegador Em grego Não sei se você sabe Não fazia a menor ideia Que é a mesma palavra Que deriva Cibernética Ó Vocês aprenderam Tá Esse aqui Eu acho que vai ser fácil Eu não sou o hater Do Java Que nem 99% Da internet Mas o mascote Relaxa Relaxa O mascote do Java Ele é Dá a impressão Que ele é um bicho Desse tamanho Se ele for Do tamanho do humano Muda um pouco De figura Mas ele é tipo Um Rayman Não tá boa foto Aqui assim Ele não é um Rayman Ele é o que Sei lá Ele parece ser um triângulo Com braço e perna Amigável Tipo E aí Um ovo do Among Us É Ele parece um Among Us Mais triangular E ele deve ser Desse tamanho Olha E volta pra isso Né Tipo A chance dele Travar Ficar sem memória É Dar um stack De erro gigante Assim Eu não Eu não tô confiante Assim Que ele Me interesse Esses aqui Dariam trabalho Um pro outro Eu acho Sim Ou ele é ouro A gente vai Escolher Dizer que ele é ruim Tá Esse aqui também O rato do gol Cara Isso aí eu tava te falando Antes da live Assim Se fosse Em questão De Ah Qual é o melhor Mascote Em aesthetics Ou alguma coisa do tipo Esse cara estaria sendo Último fácil Ah Entendi Mas Rear me out E se ele for Tipo Aquele O SCP Que tu não pode olhar pra ele Que é tipo Os anjos lá Que é tipo Um bichão gigante Que fica parado Assim E só Se move extremamente rápido E te devora Ele me passa muito Essa vibe Por que que esse é o Lord Do rato do gol Só porque Me parece muito Com esses Micro patinhas Essa coisa toda Deformada Dele Ele tem que ser Um bicho bizarro Assim na minha cabeça Deixa eu procurar aqui Pera aí Golang mascot Vamos ver se Se as fotos dele Adoro essa aqui Se as fotos É que as fotos dele Não passam isso aí Ah ele não é um rato Ele é um golfer Como é que é isso mesmo? Aqui ele tem o potencial De ser um Jedi e tal É Não, não, não Isso aí já Olha só esse olhar aqui De que não tem nada Rolando por trás Eu não sei E pra mim Ele tem que estar No último nível Provavelmente Exatamente Por causa da falta De capacidade Mesmo De processamento Digamos Nada com outra linguagem Tô falando do mascote Ele é strick nada Exatamente Lembrou invasorzinha É verdade Eu gosto bastante Do design dele Como tipo Ser fofinho Engraçado Mas não tem como A maior chance dele É se ele tiver Contraído raiva E me passar Aí Não tem o que fazer Mas tirando isso Esses dias Eu Descobri um negócio Que é assim Deixa eu ver Go request Golang E é tipo Essa versão dele Com uma metralhadora É por causa Dessa biblioteca Que é Go request Sabe Só que é tipo Gore quest E daí Talvez Esse aqui Mas Então Se ele tivesse Com uma metralhadora Ele é mais alto Mas Mas é que a gente Volta pra questão Do Tex Que é o multiverso dele A gente tá olhando Pra ele Versão Nosso universo Ele não tem Metralhadora E nenhum pensamento Também Então É mais de boas Eu acho Exato O Tex Eu considerei ele Não Não precisa Esse aqui Tu sabe quem é esse aqui Que tá agora Não Ele é Esqueci o nome dele Mas é o dragão do KDE O mascote novo do KDE Eles tem toda uma família De dragõezinhos Eu acho até que tinha Uma versão antiga Do dragão do KDE Deixa eu ver aqui Que era tipo O dragão da banda britânia Sabe KDE Dragon Ó Tem toda uma família De dragões aqui Ah Essa aqui Caramba Esse aqui É Nossa É muito né Parece o personagem De Banjo Kazooie Sim Mas tipo Então Vamos imaginar O que eu coloquei aqui O outro Eu não sei A gente pode Vamos imaginar Que ele Que essa evolução dele Então poderia ser ele Mas então Ele é um dragão Inteligente Meio fofinho Olha Eu me garanto com várias coisas Mas assim Eu já vi fotos dele Cuspindo fogo Eu não tenho essa capacidade Eu acho que ele Em matéria fácil Assim Não Se ele for Meio criança Talvez Eu tenha uma chance Mas Seria A ou S Não tem o que fazer Tá Eu vou fazer assim Eu vou Tá beleza Vamos botar A criança no B E vamos botar no S Esse aqui Eu vou baixar É de evolução total né Esse aí é S com certeza É Esse é o Cada é Greymon né Como é que é Tá aqui Esse vai no S E daí Provavelmente É atrás dos dois Eu ainda acho que O Gnu Sentiente Com superpoderes E um dinossauro gigante Provavelmente Então só Eu acho que O dinossauro eu não sei Mas o Gnu com certeza É o primeiro Porque eu acho que o mascote Da Mozilla Na realidade É pra ser tipo Godzilla né Então pra mim É isso ainda Ele é muito grande É isso que eu tô pensando Sim É ele ainda Te amassa Tipo Não tem chance Ele vai te amassar né Esse aqui É o mascote da Kotlin Eu nem tava ligado Mas eu vi várias pessoas Falando desse mascote aqui E cara Acho que é a mesma coisa Que o Android Até pior Olha o tamanho disso É não Tipo Talvez se ele me pegasse De surpresa Mas É isso Ele parece ser mais É assim ó Eu acho que ele tem que tá aqui Provavelmente Não sei Talvez É não sei Porque assim Nada impede De ele ter uma faca escondida Ele tem cara De quem poderia ter Uma faca escondida Só assim É então A gente Eu acho que o que a gente tá pensando É que esse Tier C Assim tipo Provavelmente dá Mas ele pode nos surpreender né É É bem isso O Tier D Assim não tem como Sim É o gato Félix Ah ele é tipo um gato Hum Tá Moderno Mas acho que Sem alma Eu acho que ainda Ainda tá correto Essa avaliação E daí esse aqui Tu sabe que esse mascote Também tem Uns deep cuts Esse é o mascote Do Lisp Puta que tá Ele é o Alien Do Lisp E ele tipo Não tem a foto dele inteira Aqui Deixa eu botar Lisp Alien É que ele corta as fotos Lisp Alien Olha isso Ah tem Então assim ó Isso aqui É mais assustador Pra mim Definitivamente Porque É bizarro É tipo um bicho Lovecraftiano Assim tipo É E ele é E ele parece ser Muito esperto Sim Porque ele Lisp é a linguagem Mais esperta Que foi usada Foi feita pra criar Interesses artificiais No início e tal Então eu acho que Por ele ser um Alien Ter cinco olhos É isso É Eu só gostaria de Apontar Assim Principalmente Nessa imagem do meio Que fica muito claro Que ele tem uma mão No lugar da tromba E trombas no lugar da mão É verdade Esse tá bem comodendo Bastante Tá ligado É assim Eu acho que ele não é O mais poderoso Que podia ser Mas tipo Tá no nível A fácil Sim com certeza É As coisas que esse bicho Faria comigo Se ele tivesse uma carta branca São inimagináveis Ele corre rápido Com as trombas Ele Ele pode dar soco Com a mão e te agarrar Ele é extremamente inteligente Eu acho que esse Seria um dos mais difíceis Ele tem cara de quem tem Poderes psionics É Exato Exato Melhor um Alien Então esse aqui É um pouco difícil Esse é o golfinho Do Miles Kelly Só que assim De novo Não estamos na água Eu acho Sabe o que a gente tinha que imaginar Só que daí isso vai A gente tinha que imaginar Que é uma arena Com água Assim Tem lugares com Porque daí O do Docker A gente pode reavaliar também Uhum É uma arena que tem água E tem terra Pra gente poder lutar Ia ficar uma coisa Meio assim Se eu não entrar na água Mas assim Vamos ser realistas Se eu entrasse numa água E fosse assim Limpo Será que Um golfinho Me amassaria na porrada? Tipo Eu não sei Eu sinto Acho que é B É no meio Pode ser É Eu sinto que eu tenho uma chance Tá ligado Tipo Não é uma coisa One side total Eu acho que é isso aqui Considerando que dá pra entrar na água Só que daí agora que a gente considera Que dá pra entrar na água É Aí o Docker Fica bem mais forte Porque eu vou É O pessoal tá dizendo Que o golfinho é muito forte no chat Ele vai tentar pegar uma casada Golfinho são assustadores E o Lord Eu sei que eles estão entrando gente Mas Mas eu já tô entrando assim Sabendo que ele é meu inimigo Eu não já Ele não tem o fator surpresa Tipo Ah um golfinho Ele deve ser bonitinho Sabe A gente tá lá pra combate já A gente sabe que dá pra dar soco no buraco dele De De água e tal Que ele não gosta É Mas acho que é nível B assim Uma luta difícil Mas não é tão difícil quanto o Alien Nem quanto O clipe Que pode se transformar E potencialmente voar Exato Super inteligente Mas é muito inteligente Opensuse O mascote do Opensuse Tá cortado aqui Ele é um Camalhãozinho É isso Camalhão Eu acho que isso aqui Não tem como Não tem como inventar Que ele vai ser Ah meu Deus Se for esse aqui Mas não é Ah ele é desse tamanho A gente tem uma foto dele aqui Então assim Não tá Ele é grande Mas ele ainda é um Camalhão assim Não tem como Talvez ele seja O mais poderoso Dos mais fracos Peraí Pode ser Porque ao menos Ele parece inteligente Mas é isso que ele tem Pra ele Como é que o mago Fica atrás do pinguim É porque o mago A magia dele é ruim E Ele é idoso A gente foi Idade Etarista Etarista A gente não confiou muito Nos potenciais mágicos Do mágico É exato Esse aqui Esse é o Caranguejo do Rust E eu tava pensando assim O caranguejo é um bicho Perigoso Que ele pega a faca E tal Já viram o vídeo Do caranguejo Com a faca Só não tava preparado Que a conversa Fosse Por esse caminho Mas Mas não tem como Tipo Ele sendo do tamanho De um caranguejo E tu lutando com ele E tal Eu acho que ele Assim Tem caranguejos Bem grandes Esse é especificamente Aquele caranguejo Que representa O signo câncer Ah é Deixa eu ver aqui Rust mascot Vamos ver se a gente Tem uma foto dele Que nem tinha do Aqui ó Inclusive A gente Tá no lore Especificamente Que ele pega A faca A faca Cara Mesmo assim Mesmo assim É muito pouco Né É Ó Esse aqui Tá mais Esse aqui Tá mais Perigoso Só que não é assim Esse aí é um bicho É o bicho Do Do D&D Lá Ah saquei Isso aqui não é O mascote do Rust Eu não sei o que que é Ah é o tubarão do Rust Mas daí Deve ser outro Rust Tá Então Anquilosauros Tá não Eu acho que assim Ele ainda é Talvez aqui Só porque Ele poderia pegar uma faca E te cortar E tal Não É mais do que D Porque Né Tem dispositivos Assim que ele pode Utilizar Mas fora isso Estou de bolsa Esse aqui Agora Camelo do Pearl Cara Camelo Assim É um bicho grande Já Ele Cospe Talvez dê umas mordidas Eu acho que tá no mesmo nível Do caranguejo Eu acho que também é C Tu acha que tá no C? Tá E é um bicho grande É difícil De eu amassar ele Antes que ele me amasse Sabe Mas será que Não tá no B? Não sei Se fosse um cavalo Estaria B ou A Cavalos são uns bichos Meio foda Mas tipo Mas um camelo Não é Um camelo Não é um cavalo Com uma corcunda Eu sinto que ele é Mais lento Assim Ele pode ser Upgradeado pro B E eu só queria responder Vocês acham que o bicho É pequeno Só porque ele é pequeno Ele não é uma ameaça? Não Tipo Ele é Mas por isso que ele tá No nível C Mas eu acho que mesmo assim Não tem muito Não Por exemplo Tem um clips Que tá no nível A Vamos por aí Embora ele seja Desse tamanho aqui Né É O aquele Bruno Ele deu um ponto assim Porque A batalha só acaba Quando um de nós Amassa o outro na porrada E assim Se ele ficar Correndo E se sustentando Tipo Ele vai aguentar Muito mais tempo do que eu Acho que ele pode Viver sendo cansado Inclusive Vamos botar ele no B aqui Ele contra um golfinho Seria uma boa luta Eu acho Tá Então assim ó O elefante do Postgres que é ele Eu tô só assumindo Que ele é um elefante normal É Com certeza Só porque o tir S Tá muito forte Mas É Exato Ele é um dos Dos primeiros A O A provavelmente Já tá nos amassando O A não tem como A gente teria que ser Muito pick blinder Pra derrotar eles Então Ele é um elefante comum Eu acho Ia ser impossível Quase Vou botar ele Atrás do alien Só porque o alien Provavelmente Não Atrás da baleia Infelizmente Já viram o camelo Correndo? Não Hum Ele pode Não Acho que ele é Não sei se ele não é melhor A baleia Talvez venceria dele Só que ele é tão agressivo Se ele acaba com a fight Tão rápido Que Sei lá É A gente começa a colocar eles Hanqueado contra quem Eles venceriam aqui Então É Tá Esse aqui Esse é o mascote Do FreeBSD É um peixe Como é que é? Pufferfish Esqueci o nome Olha Baiaco Difícil Porque É porque assim Eu sei que eu botei o O golfinho Do B Mas Não sei Tem isso Ele é venenoso Sabe? Tipo Como é que Como é que tu se aproxima Desse bicho Como é que tu começa? E ele joga Os espinhos dele saem assim Ou ele só Não É nele mesmo É nele mesmo Ah Ah só mata se comer ele Ó O veneno dele É só se comer Se essa informação é verdade É só tu não tentar engolir ele Não Acho que se tu pega ele Na mão embaixo da água Ele consegue inflar Ah a gente assumiu que teria água É Isso Isso Mas então ele tem que ser Provavelmente Não sei eu acho Mas talvez um C é forte É um C forte Porque além disso Esse bicho tem um dente Muito Poderoso Sabe? Tipo é muito bizarro Que eles tem um dentão assim Que também corta Tipo é um bicho muito estranho Uma máquina mortal Não sei mais Mas é então A gente teria Se fosse É que as regras Da luta Não estão claras Mas tipo assim Ah se vocês estão Sem ferramentas Se vocês estão pelados E tal Daí esse bicho é perigoso E tal Se eu estivesse Completamente No No território De cada um desses bichos Realisticamente Quase todos Dariam pau Mas É exatamente A gente tá assumindo Que existe alguma Enfim Até porque se tá Sem ferramentas Daí Infelizmente O Candalf Aqui tem que ir Mais pra trás ainda Vamos Vamos pra cá Gato do Scratch Não sei se tá ligado Uma linguagem de programação Pra crianças Ele parece um pequeno gato amigável Será que é amigável mesmo? Eu acho que ele é Acho que ele é Acho que ele ia vir assim Com um papinho Tipo não Quem sabe a gente pode nem Brincar de aí Já toma uma É Eu acho que ele tem Até teria o certo potencial Pra ficar aqui Como um dos mais fracos Mas acho que não Ele venceria Eu acho que de Todos os outros Que tão no D Sim Mas eu não sei se isso Tira ele do D Ah entendi Acho que tira Porque um gato ainda É um bicho assim Se ele ficar enfurecido É um bicho mais perigoso Do que os outros É Talvez mais poderoso Que o caranguejo E se esse cara é um gato Também Esse da Kotlin Na frente do gato Tá Kotlin Porque eu acho que ele tem mais Ele tem mais Eixos de mobilidade Tá Mas daí o robô Já não sei Se um gato Inteligente Contra um robô Super inteligente Poderia Mas vamos pro próximo Mascote do PHP Eu acho que Eu vou botar ele No mesmo nível Do mascote do Postgres São dois elefantes Sim Ele é um elefante Levemente mais amigável Só que Continua sendo um elefante Tipo não tem muito o que fazer É eu acho que é isso E só pra lembrar pessoal O nível A A gente já não tanca Assim O nível A Provavelmente Não sobreviveremos Eu acho que é isso Que vocês tem que pensar O mascote do Gimp Eu nem sei o que é O que ele é Você sabe o que o mascote Do Gimp é? É um É o nome dele é Wilbur Ele é um urso? Não é tipo Wilbur Mas Não diz o que ele é Aqui na internet Raposa cinza Esquilo Ó eu acho que Que assim Não tem como Ele tá Ele parece ser mais esperto Que esse daqui Provavelmente Mas não tem nem Talvez ele pudesse Assim Sabe Uma batalha de ânima Entre ele e o caranguejo Do Rust Poderia ser interessante Ele é um bodinho Nossa Esse não parece Nada com um bode Ah ele não tem corpo Isso é o ar dele? Esse que ele usa O pincel na boca Ah faz sentido Porque ele é só uma cabeça Com um pincel? Hum É se ele é só uma cabeça Provavelmente Ele tem que ser o mais fraco Então Ele ainda tem uma ferramenta Ele pode Tomar um espetáculo Pincel Ou algo que valha Mas Mas não tem nem como Até o mascote do Java Conseguia E daí tem esse aqui Que é de um projeto Que eu não conhecia Mas que tu me passou Que é o É o Bruno Esse projeto Bruno Isso É o O Bruno é um client De API Open source E Eu trouxe ele primeiro Porque a gente começou A usar no trabalho E eu fiquei muito tipo Caralho Melhor mascote do mundo E segundo Que assim Apesar O cachorro já é um bicho Que a gente talvez subestime Mas pô Pode matar Segundo Que eu tenho muita dificuldade De ir contra ele Porque tipo O que eu vou fazer Eu vou chutar o cachorro Acho que ele vai só Só me bater Sabe Tipo Eu vou só deitar no chão E falar Me elimine Sabe Também acho que é bem difícil Eu acho que provavelmente Ele tá no B Por causa disso É Só por causa disso Por ele ser um cachorro caramelo ainda Sim Exato Ah ele é um golden O que tu vai ter contra ele É um Olha se ele é um golden retriever Dependendo do tamanho Ele pode ser perigoso também E daí tu não vai conseguir Atacar ele Você já pensou Tem um filme de zumbi Que tem um golden retriever zumbi Isso seria assustador hein Cadê os diretores de cinema aí Eu acho que Tá certo Porque assim Ainda assim Ele não venceria De um elefante Nem um Um alienígena Mas É Acho que é isso Esse aqui é o mais novo mascote de todos Não sei se tu já tinha visto ele Não É o mascote do Node.js Que eles selecionaram há pouco tempo Caramba Eu adoro Node Eu não tinha visto ele ainda É Ele é uma tartaruga em cima do foguete Acabou né Tipo Não tem o que fazer Que a Sally Quem é a Sally? É Minha gata Laranja Aí a Deliris Tá falando assim Eu acho que A gata É que minha gata laranja Ela não é Ela não tem essa cara de bobinha Ela é um bichozinho demoníaco É Cadê o Python né É que o mascote É verdade eu vou pegar Mas o mascote do Python Eu procurei aqui E ele não tinha Python Mascots É A gente tem que pressupor Que são duas Cobrinhas Olha só É isso aqui Tá É duas cobras É que o mascote É isso que eu disse Quando eu tava fazendo Realmente não tinha mascote do Python Porque o mascote oficial dele É o logo Mas vamos assumir Que são duas cobrinhas Tá Então essa tartaruga aqui Eu acho que Uma delas é a Ancap Desculpa Depois a gente vê o do Python É É Sei lá Essa tartaruga Eu não tenho o que fazer Tipo Ela claramente é inteligente Ela tá em cima de um foguete Que assim Por si só Já me amassaria É Acho que é GG Tipo S Ela tá Não Eu acho que ela tem que estar no ar Porque tipo Como é que ela ia ir contra um elefante Com foguete Com foguete É Tipo é isso Ela pode usar um foguete Ela tem acesso Tá Eu acho que ela tá Então nesse nível aqui Porque aí eu comecei a perceber Que a gente tem um nível Até força bruta Que aqui começa a ter poderes mágicos E tal Que é o que tá separando Então Provavelmente Ela tá aqui nesse nível Eu não vou botar no S Um foguete né Mas é Ela tá por aqui Eu não sei se ela ganha A luta seria boa aqui Digamos Seria um bom episódio Seria Sim Esse aqui é bom Sabe quem é Esse pãozinho aqui Do Bun Eu adoro É o mascote do Bun Esse aqui eu acho que Diferente do Baiacuto Pode só comer ele Sim Não Ele é D E assim Ficaria muito feliz Porque Até o Kimp Poderia ganhar dele Comendo ele Sim Ele tem a única ferramenta Que tu precisa Pra comer o bolinho É literalmente Pãozinho Mas especificamente Ele parece aquele É um prato Que normalmente Se come em restaurante japonês Que é tipo um Ou chinês Eu acho Que é aquele pãozinho Com o recheio né Muito gostoso Normalmente é de Gyoza Normalmente é de Carne de porco Eu acho Mas tem versões É eles são desse tamanho Sabe sei lá Tipo Eu acho que até O mascote do Gimp Que eu imagino que tenha Se ele tiver O tamanho de uma cabeça De um gato e tal Ele poderia ganhar do ban Bom Eu tô vendo que esqueci De vários mascotes aqui Mas vamos A gente vai precisar Revisitar outro dia Vamos precisar revisitar Tá O gato do GitHub Que é um gato É Vamos lá É um Octocat Esse é o nome dele E é uma É um híbrido Claramente inteligente De um polvo Com um gato Eu acho Sei lá Tá no ar E ele também Tem a questão Do multiverso Ah é verdade Ele tem a questão Do multiverso Ele realmente Tem várias Deve ter Octocat Com arma Deixa eu ver aqui Ah caralho Deixa eu ver Octocat Guns O que é que O que é que O Google Não Caralho Ah aqui ó Ele pilota aviões Ele é Star Trek Que tipo Essa Que apareceu primeiro Eu não sei Quais foram os primeiros resultados Ele é do MyDropony Aqui ó Ele tá meio É Eu acho que Eu acho que Ele tá Ele tem que estar no ar Por causa dessa característica Do multiverso Aqui Ou Na frente do Tux Eu acho que as características O polvo é um bicho muito forte Na realidade Também tem isso Um dos mais inteligentes Mais fortes Junto com o gato Que é traiçoeiro Exato Ele tem tipo A capacidade física De um gato Avantajada Porque Ele tem vários braços Ele consegue respirar na água Ele Sei lá Eu acho ele muito foda É Eu vou botar ele Atrás do elefante Porque eu acho que Ele ainda Iria ter muito problema Contra o elefante Mas sei lá Talvez uma questão De tamanho Assim Mas olha Ele tá aqui É Vamos deixar Vamos deixar por aqui Assim Mas Mas isso aqui Seria uma boa No meio dos elefantes Vamos dizer Talvez ele vença Do elefante amigável É verdade Do PHP É a diferença É que o Exato O elefante do Postgres Parece ser mais agressivo Sim Tá O mascote do Mastodon Só que daí Eu preciso dizer uma coisa Pessoal Ele tem Parece ter o poder Do Mastodonte Mas olha Ele tá com o celular Na mão né Isso quer dizer Que ele é Do tamanho do humano Ou até um pouquinho Mais baixinho Ou será que é um celular Muito grande Que faz parecer pequeno Porque ele é gigantesco Boa argumento Não Eu acho que a gente Precisa colocar ele No No B Essa é a minha No mesmo nível Olha Só porque falta Maldade pra ele Porque ele tem Inteligência Sabe Ele é bom Ele ganharia Do pessoal aqui Se ele conseguisse Tá E daí As cobras do Python Cobre é um bicho foda Mas essas especificamente Não parecem ser Tão ameaçadoras Assim Só que são duas né São duas Sacanagem também É o único Mascote que a gente Tá vendo Que é uma batalha De dois contra um Vamos botar ele Aqui no B Então Tô imaginando que é Peçonhento Mas é isso aí Esse foi Eu acho que Uma delas Uma delas é Ancap Uma delas é Ancap E dentro de você Tem duas cobras né Isso O Como é que é Red Hat Mascote Esse aqui É o mascote da Red Ah esse é o agente Da Red Hat Esse não é um mascote É um logo Esse aqui Esse aqui é o mascote Da Red Hat Não pode ser É o mascote Das Olimpíadas É Tá Não é Eu vou só assumir Ah sim É que as Olimpíadas Na França São É aquele capzinho Vermelho A Delirious Tem toda uma lore Que ela investigou Uma versão sobre isso É bem interessante Mas o agente secreto Me amassalhando a porrada Assim Não Não tem muito Porque ele é um humano Treinado né Mas ele não é um mascote Justo O mascote é só um boné Aqui a gente tá Basicamente falando De crueldade Com animais Hipotéticos E robôs E esse velhinho Por algum motivo Que é um mago E pãezinhos Marmelada Alô Luiz Amel Desculpa aí pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Foi a coisa mais aleatória Que o canal Teclas já fez Pessoal tem uma Uma call to action Que é Se você tem opiniões Sobre essa Tear list Deixa aí nos comentários Isso Que a gente quer muito saber Se a gente tava certo ou errado E nos convencer do contrário Sobre alguma posição Sim E qual mascote A gente esqueceu também né Mas foi bom isso Eu acho que No geral Eu gosto disso Porque Quem não conhecia Algumas das tecnologias E tal Vai procurar Foi um serviço público Não foi só a bobageada Sem Sim A gente pensou nisso Antes e tal É E o Knoop O Knoop Falou uma coisa certa Asias vão pegar esse vídeo E vão dizer Olha só como os humanos São cruéis Principalmente com Com o robô Da Kotlin E o robô do Android Tortura não é Determina